Equipa conjunta captura cidadão Ninhat e a área na Haik, tamba lori, armas brancas. Segunda-feira da semana, equipa conjunta Autoridade de Defesa na Segurança e Captura Cidadão Ninhat também detecta lori no Rai Armas Brancas. Equipa conjunta, simo informação, e a parte da aldeia Raikua, Suku Lahan Ocidental, no Na Haik, Suku Dare, se ataca malu. Também, equipa haloplana operação, onde prevê a situação que aconteça. Tuir cronologia, e o que o local é, equipa conjunta, a área de desconfia, observa que o jovem balão é muito que ela. De repente, equipa cirhalai, e o equipa dunituir, não captura Ninhat e o Mãe Hussi Artemar Seisbalo. Não consegue, em que o Samurai Ida, Sabit Ida, inclui Tudig, Tchankur Ida. Cidadão Ninhat e o Neve Captura, Rony Maluk Seluk, Halei Concentra e Cidadão Inicial MDZ Neuma. Por razão, rengela Grupo Artemar Seisbalo, neve desconfia a tuba ataque. Afem de captura, equipa contato, queres, baia Esquadra Veracruz, onde belas submete Cidadão Ninhat e o Neve Processo de Investigação. Leora Esbalo, equipa Mós, detecta, tan Cidadão Inicial FDS, ou se arte rituais balão, hale provocação, ba Grupo Artemar Seisselo, onde equipa Bucatuir, não consegue captura, e be equipa russa, ba FDS Hatankatak, la corredame, o membro Artemar Seisselo, nebe, hale problema. A foi, ne equipa conjunta, lorqueda Cidadão Neva Veracruz, onde submete, ba processo de identificação. João de Costa, Cristóvão Silva, RTT Ali.